Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, fica algumas dicas de como você pode realizar a limpeza dos seus discos de serra e também a dica de um produto que você pode utilizar com essa finalidade, tá ok? Pra realizar o processo de limpeza, aí você vai precisar basicamente do produto e como vocês estão vendo aqui, isso daqui nada mais é do que álcool 70 Você vai encontrar em qualquer supermercado pra comprar isso daqui Muitas vezes até a pessoa já tem na casa Aí você vai precisar também de um paninho pra auxiliar nesse processo e escova, tá? Aí fica essa dica também, escova quando você for trocar sua escova, escova de dente mesmo Guarda a escova velha que ela sempre tem uma utilidade às vezes pra esfregar a pecinha pequena, limpar nos lugarzinhos difíceis, escova é excelente Mas opcionalmente você pode utilizar ali, buchinha de lavar roupa, aquelas buchinhas de limpeza também, ok? Aí muitas vezes o que acontece? Às vezes a pessoa acha que o seu disco já não tá cortando legal porque obviamente tudo ali tem a sua vida útil Mas muitas vezes pode ser que o fato de ele já não tá cortando legal pode ser acúmulo de sujeira no disco Porque quando ele começa a acumular nos dentes aqui, na frente do dente aqui da serra isso vai fazer com que ele não consiga cortar de maneira eficiente Se ele não tá cortando de maneira eficiente ele acaba ficando mais pesado Aí a pessoa acha, não, esse disco já não tá legal Ou precisa mandar afiar, ou precisa trocar se já foi afiado e tal Mas veja bem, esse lado aqui eu já limpei Olha como que ficou aqui os dentezinhos E esse lado aqui era como ele estava Tá vendo? Que tá acumulado aqui No disco a sujeira não tem um impacto muito significativo no próprio disco Mas quando a sujeira ela pega aqui nos dentezinhos que são as partes que cortam Aí sim começa a segurar o material na hora que você tá cortando ali Muitas vezes até vai apresentar ali o sintoma de aquela condição de estar queimando o material Pode sim simplesmente ser sujeira Dependendo do tipo do material que você corta Ele é mais propício a sujar o disco Algumas madeiras, principalmente madeira de pinos Madeira de pinos é uma madeira que costuma sujar muito o disco Principalmente Quando você corta exatamente aqueles nozinhos que tem na madeira Aqueles nozinhos lá Tem a resina, a cola da madeira Aquilo lá Depois que você, dependendo do trabalho que você fez Se você cortou muito desse material É bom dar uma limpada no disco Porque aqui ele acumula bastante Ok? Aí não tem segredo na hora de fazer essa limpeza Eu coloquei um pouquinho aqui no copinho Pega com a escovinha aqui Dou essa primeira passada aqui só para ir espalhando o material Para também deixar ele meio que em tempo Para ele ir amolecendo essa sujeira que está grudada no disco Se você quiser opcionalmente utilizar um borrifadorzinho Sem problema algum também É óbvio Só tome cuidado ao mexer com álcool Que não tenha nada fogo próximo Principalmente aí tem o pessoal que é fumante Muito cuidado Tá? Mas enfim Vai espalhando aqui Dá uma volta aqui Pode até se você quiser Dar um tempinho aí Para ele dar uma amolecida na sujeira Dependendo de como está O disco aí Mas aqui ó Já dá para observar Que ele já vai soltando Toda a sujeira Ó Os dentezinhos como já estão Aí muitas vezes com o paninho Ele consegue se for um caso de uma escovinha Porque ela não Em algumas situações Ela não consegue exatamente passar onde está a sujeirinha Mas aí você vem com o paninho também Dá uma umedecida nele Olha aqui ó Tá vendo? Ó Só cuidado Obviamente manusear Esse disco aqui da Freude É uma faca Tá? Esse daqui está muito afiado ainda É Aí só cuidado com o manuseado Se você deixar ele apoiado assim ó E você passar de dentro Para fora aqui ó Facilmente você vai limpando Olha aí Sai tudo Ó o disco Brilhando Olha esses daqui ó Só com a escovinha já saiu Um punhado Só que daí com o paninho Ele acaba sendo um pouco mais eficiente Ó pra Remover de fato Aqui ó Aí dando uma umedecida nele Não Um álcool Ó Sai facinho 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 Mas como eu disse ó Aqui ó Nessa posição aqui ó Você Sempre trabalha de Dentro do disco Empurrando pra fora Ali você não tem Perigo de se machucar Nos Os Os próprios dentes aí da serra Rapidinho Tá Coisa de minuto Você Coisa de alguns minutinhos Você já deixa ele limpinho E novo pra trabalhar Muitas vezes Aquela situação que eu mencionei Às vezes a pessoa acha Pô O disco já não tá legal E a questão é simplesmente que tá com muita sujeira grudada aqui Aí sim Vai ficar pesado o material Às vezes vai queimar o material Óbvio Se também Tiver com um acúmulo significativo no disco É Até a vibração do equipamento pode estar relacionado com essa questão Tá Porque o disco pra ele tá rodando ali com o mínimo de vibração possível e tal Ele tem que tá bem balanceado Às vezes a sujeira Ela acaba fazendo com que o disco ele vibre bastante também Tá feito Tá feito Limpinho Limpinho Tá Essa marquinha que tem aqui em volta do meu Isso aqui de fato é que Deu uma removida na tinta Mas aqui não tem nada a ver Mas só com os dentes Limpinho Perfeito Ok Mas é isso Então fica essa dica Álcool 70 Se o seu estiver sujo aqui no meio Às vezes dependendo Se você trabalha muito com o disco Também muito elevado Às vezes acumula sujeira até aqui nessa parte Tá Aí você dá uma passada aqui também Mas é isso Ok Então gostou do vídeo Dá um joinha Escreve no canal Que em breve estarei postando mais vídeos Falou O que é isso? O que é isso?